Música Alunos da Casa da Esperança de Cubatão se formaram no primeiro módulo do curso de espanhol. O projeto, que tem a inclusão social por meio de idiomas como objetivo principal, foi uma idealização do advogado José Rivaldo da Silva. A ideia do curso surgiu pela necessidade dessas crianças que são tratadas na Casa da Esperança. Ao sair da Casa da Esperança, que geralmente eles saiam aos 17, 18 anos, eles teriam um diferencial no mercado de trabalho. Então esse curso vem com uma pegada a mais, uma pegada voltada ao mercado de trabalho. Então eles saírem da Casa da Esperança tendo um diferencial, sabendo falar uma língua, para nós seria algo assim um sonho realizado, porque eles teriam aí uma chance maior no mercado de trabalho. Apesar de nós sabermos que para a pessoa com deficiência, infelizmente ainda o mercado de trabalho, ainda os tole por não conhecerem. Então eles teriam esse diferencial para nós, foi o marco central desse projeto. O curso, que reuniu 14 alunos, contou com a participação de professores nativos, que tornaram o contato com o idioma ainda mais acessível. Muitos de nós temos dificuldade com a fala, com a escrita, então assim, a gente teve todo esse processo com a fala, com a escrita, mas foi algo muito, assim, realizador, porque a gente aprendeu uma nova língua. Eu praticamente sempre gostei de espanhol, então eu já sabia algumas coisas. Para mim foi uma experiência surreal e eu falo pelos meus amigos que eu acho que evoluímos bastante, porque no começo todo mundo tem dificuldade, coisas normais, mas eu diria que o curso foi uma experiência incrível e os professores também são maravilhosos, eles tiveram muita paciência. Então, assim, não tem como descrever de outra forma, foi maravilhoso. Representantes do Legislativo também estavam presentes na cerimônia e prestigiaram os formandos. E essa aqui também, mais uma ferramenta de mudança, de inclusão social, que para mim é muito importante também, não só para mim, como para os pais, para todos aqui presentes. Ficar feliz também com essa situação da formação desses alunos, buscar cada um trilhar o seu objetivo, buscar uma caminhada, vamos falar assim, mais independente. Então, aqui a gente pôde ver isso tudo aqui numa tarde só. E é claro que os familiares ficaram muito orgulhosos da conquista dos jovens. Esse é o caso da Ana Paula, mãe de André Henrique. Quando surgiu essa oportunidade de fazer o espanhol, por que não? Ele é capaz, ele é capaz. Nós temos condições de dar um empurrãozinho, né? Vamos levar, vamos ter força de vontade, vamos acreditar que é possível sim. E tanto que está aqui o exemplo. São 14 crianças formadas, né? É muito gratificante. De princípio, o André ficou preocupado, ficou nervoso. Será que eu vou conseguir? Será que vou ser capaz? Você é capaz. É capaz sim. Nós temos que passar essa confiança. Os professores passam essa confiança. Eles dão essa credibilidade na criança. E está aí. Tudo é possível. Basta querer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.